Muito bem, gente. Atividade 1C. Escreva um poema concreto. A partir das atividades realizadas e pesquisadas anteriormente, é hora de elaborarmos, em parceria com seus colegas, um poema concreto. Use a sua imaginação para retratar um poema bem bonito. Muito bom! Agora, então, vamos inventar um poema. Bom dia! Bom dia! O trem está apitando. Os caminhões estão chiando. O vento é frio, mas há calor no coração. Muito bom! E aqui embaixo você coloca o nome de quem escreveu o poema. Isso aqui foi eu que inventei aqui. Agora está fácil, né? Então agora vocês também inventam o de vocês. Temos até uma música de fundo aqui, um trem passando, né? Tipo, 5 horas da manhã. Não, na verdade... Vamos ver... 2 horas e meia da manhã. Então, esse foi o vídeo que eu deixo para vocês. Divulguem o vídeo, deem joinha e se inscrevam no canal. Obrigado!